Oi, bem-vindo ao Magazine Holístico e nesse vídeo a gente vai falar da cadeira Presidente giratória com braços micromóveis. Então a cadeira Presidente tem assento e encosto com espuma injetada revestido de material sintético preto, braços fixos, base com relax e regulagem de altura com pistão a gás. A fabricação é qualidade nacional e o produto tem uma montagem super fácil. Então se você quer adquirir essa cadeira, entre em contato conosco através do link que está na descrição desse vídeo e compre online que a gente entrega esse produto na sua casa.